A equipe percorreu a extensão de areia das praias das Conchas e do Peró, analisando diversos pontos. A visita foi guiada por integrantes da Secretaria de Turismo de Cabo Frio. A iniciativa é do Ministério do Turismo e busca incentivar boas práticas de sustentabilidade. O objetivo final do projeto vai ser a elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla, que tem essa proposta de ordenar o território de todas as praias. E em Cabo Frio, algumas regiões foram previamente selecionadas. Então nós já fizemos visita à Praia do Forte, à região da Passagem, região do Unamá. E hoje estamos aqui na Praia das Conchas e Praia do Peró, fazendo esse reconhecimento, identificando possíveis problemas, quais são as suas causas, as consequências, e também vislumbrando as potencialidades e as possíveis soluções. A Praia do Peró possui pouco mais de 7 quilômetros de extensão, sendo a única do interior do estado do Rio que é certificada com a bandeira azul, um certificado internacional de qualidade ambiental por ter a água livre de poluição. O próximo passo será a realização de oficinas envolvendo os moradores do bairro. Agora em julho, nós estamos convidando a sociedade civil para estar conosco nessas oficinas, onde nós vamos estar com eles debatendo esse trabalho. As ações são acompanhadas pelo grupo Amigos do Peró, que inclusive já enviou à prefeitura algumas reivindicações, como o pedido de reforma dos quiosques e o reforço da segurança e da fiscalização ambiental. As visitas vão se estender a outras praias do município.